Se você já se perguntou sobre a história do rodeio, prepare-se para uma viagem fascinante pelos tempos e lugares onde essa tradição surgiu e se transformou em um espetáculo emocionante. No século XVI, na região do Mediterrâneo, práticas como Bulfigin e Buldovigin eram comuns, e essas tradições se tornaram a base do que conhecemos como rodeio hoje. Práticas na Antiguidade Antes mesmo de chegarmos à história do rodeio no Brasil, é intrigante descobrir que os minoicos de Creta já praticavam lutas montadas em touros durante a Idade do Bronze na Grécia. Essas tradições foram levadas para o oeste americano pelos westerns e se espalharam pelo mundo, ganhando popularidade ao longo dos anos. Primeiro Rodeio O primeiro rodeio registrado aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos, no ano de 1869, marcando o início de uma longa história de competições de montaria. Cidades como Deer Trail, Pecos no Texas, e Presco, Arizona, foram pioneiras nesse esporte, e em 1929, a Rodeo Association of America foi fundada, formalizando as competições. A chegada do rodeio no Brasil O rodeio chegou ao Brasil em 1947, durante uma quermesse em Barretos. Inicialmente, os peões demonstravam suas habilidades montando em cavalos, e somente em 1956 essa prática se tornou uma competição oficial. Foi na década de 70 que os touros foram introduzidos, transformando o rodeio em um espetáculo completo. Legislação e proteção A história do rodeio no Brasil ganhou novos capítulos com a promulgação da Lei N-Graus 10.519, em 2002, que estabeleceu normas de segurança e o uso de equipamentos adequados para garantir a integridade dos participantes. Negócios e profissionalismo Ao longo do século XX, o rodeio nos Estados Unidos se transformou em um grande negócio, atraindo empresários e investidores. Organizações como a Nira e a NFR foram fundamentais para elevar o nível do esporte, tornando os cowboys verdadeiros profissionais na competição. Objetivo e funcionamento O objetivo central do rodeio é manter-se montado em um touro ou cavalo por 8 segundos. O participante deve segurar-se com apenas uma mão, mantendo a outra erguida para se classificar. A avaliação considera tanto a habilidade do peão quanto a dificuldade imposta pelo animal. Modalidades do rodeio O rodeio apresenta diversas modalidades, sendo a montaria em touro a mais famosa. A avaliação é realizada por dois juízes, considerando a habilidade do peão, o equilíbrio e a dificuldade imposta pelo animal. As notas variam de 0 a 100, determinando o vencedor ao final do evento. Assim, ao compreender a história do rodeio desde suas origens até os dias atuais, percebemos como essa tradição atravessou fronteiras e se tornou um espetáculo apreciado em todo o mundo, marcando a força, a coragem e a habilidade dos participantes. O rodeio é mais do que uma competição, é uma celebração de uma cultura que resistiu ao teste do tempo.